Esse cara que está começando, que tem conhecimento zero, qual que você acha que seria o caminho, porque a gente explorou caminhos levando em conta que ele já tem certo conhecimento, qual que seria o caminho para ele virar um technical artist, é claro, em alguma dessas categorias inicialmente, imagino, e estar apto a eventualmente algumas vagas de tech art? Olha, eu diria que é a game engine, ele pegar a game engine e estudar, porque ele pegando ali, fazendo os exemplos, a game engine é onde de fato ele vai sentir que ele vai ter que entender um pouco do lado técnico e ele vai sentir que ele vai precisar entender de como que essa arte é produzida e colocada dentro do jogo. Então, eu imagino que muita gente que pensa assim, ah, ir para a game engine, né? Fazer uma associação direto com o programar, o que você quer dizer exatamente? Ah, sim, entendi, entendo o seu ponto. Não, realmente, é. Realmente, eu acho que quem está começando tem essa visão de que, ah, trazer para a game engine é só, realmente, envolve muito mais programação. Mas eu acho que, sim, talvez, dando um comentário a mais, né? Ir para a game engine, deveria então dar e ir para a game engine, mas ele focar mais nessa questão, né? Explorar mais esse lado da integração da arte mesmo. Eu acho que dá para fazer um caminho até bem relacionado ali com quem é de arte 3D, mas é, claro, considerando que ele não vai ter nenhum conhecimento de 3D ou 2D, mas o fato dele estar pegando os assets na internet ali, assets prontos, e fazendo essa importação e trabalhando com eles ali dentro, ele vai sim estar entendendo ali como que trabalha com esses assets ali, né? Como que é feito essa exportação. Às vezes, na game engine, às vezes, no momento que ele fica mais confortável, ele pode até ver o rigging. Agora, na própria game engine, tanto a Wii quanto a Unity tem ferramentas que você brinca com o rigging dentro da game engine. Então, eu acho que ali ele também consegue fazer os VFX, ele também consegue fazer simulações de física. Então, eu acho que ele vai explorar esse lado sem se preocupar muito com game players ali, né? Talvez ele vai precisar programar alguma coisinha ou outra de fato, mas a ideia é que ele explore mais ali a iluminação ou tem que pegar ali o profiler da Unity e ver como que ele reage, né? Putz, porque que sem modelos, como é que isso reage, né? Deixa eu dar um exemplo para ver se a gente está falando da mesma coisa. Assim, por exemplo, quando você compra um pack de arte, assim, um pacote mais completo, sei lá, da Bethel. Eu acho que a Bethel fechou, cara. Eu sou muito fã da Bethel, mas eu acho que eles fecharam com essa pandemia daí. Mas, por exemplo, vira e mexe tem uns pacotes de arte que você compra, que tem na Asset Store, por exemplo, já que a gente está falando da Unity, que tem uma cena lá que está bonitona, né? E às vezes até vem escrito cena incluída, né? Tipo, ou então várias cenas, oito cenas incluídas, etc. No entanto, se você simplesmente pegar os objetos, né? Os modelos 3D e tal e botar em um projeto novo, sem essa cena montadinha, tu vai ver que não tem nada a ver com aquelas screenshots bonitonas que você está vendo, né? O trabalho que você está falando é justamente como que leva de um ponto para o outro, né? A parte do profile, a parte da iluminação, post-processing. Esse é o ponto que você quer chegar? Sim, perfeito. Eu acho que o que você trouxe é até um bom caso de estudo. A pessoa que tem curiosidade, ela pode fazer tanto um caminho direto enquanto o caminho reverso, né? Que seria o quê? Vamos supor, ele pega esse pacote de arte, se já vir com a cena pronta, ele pode estudar como... Na engenharia reversa, né? Tentar entender, pô, o que foi configurado para esse troço estar bonito e quando eu abro num projeto sem isso, está feio pra cacete, né? Sim, e o outro é... Se ele tiver entendido ali, ele tenta reproduzir, crie uma cena de zero, eu vou tentar reproduzir isso. E aí é... Talvez as pessoas misturem, ah, mas esse daí é realmente arte. Mas não só isso, né? Porque às vezes ele tem que trabalhar ali com posicionamento, com ringue, se vai ter ali o personagem andando, né? Mas a indústria de games é muito doida, né? Porque envolve tanta coisa, assim, arte, programação, game design, que é a coisa mais própria, assim, mas enfim, direção de arte, questões técnicas, áudio e tal, que é muito difícil pontuar, assim, esse cargo faz isso, né? Então, assim, muitas vezes você vê o mesmo título de cargo, ou às vezes com vários subtítulos, né? Tipo, technical artists, UI, blá, 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 pra deixar claro quem é o cara que eu tô procurando, né? Ou então, às vezes, tem até o mesmo nome, né? Tipo, environment art e tal. Inclusive, essa era uma das coisas que eu tava pensando em fazer, abri uma vaga chamando environment art pra ver se eu achava o cara que eu queria pra vaga de tech art, mas não chegou a tanto, mas era a minha próxima estratégia, assim, pra tentar contratar alguém assim. Mas enfim, mas o ponto é que é tanta coisa, né? Que às vezes não tem essa especificação tão bonitinha, né? Tipo, tem bastante overlap, né? Entre carreiras, muitas vezes. Sim, é. Tanto que eu gosto, muitas vezes, até do meu artigo, quando eu publiquei, às vezes a pessoa vem falando, ah, eu não acho que tech art é tudo isso, né? Eu acho que isso que a gente faz é um cargo específico. Mas eu diria que às vezes, depende muito do, eu diria que o tech art talvez seja um pouco mais amplo, né? Dentro desse termo. E aí, se o cara, ele entra como tech art, mas no final ele só faz VFX, aí ele pode sim ser considerado como VFX art, né? Normalmente o cara faz VFX, mas ele vai lá, ele cria todos os materiais dele, e às vezes se preocupa com como que a iluminação vai afetar esse efeito dele. Vamos supor que ele tá fazendo uma nuvem volumétrica. Então, o cara tem que ter uma bagagem pra conseguir reproduzir aquilo. Ele não vai só ficar à conta ali do Photoshop e do sistema de partículas. Ele tem que explorar todos os outros cantos ali da Game Engine pra conseguir reproduzir o que ele quer. Então, é um pouco difícil desacoplar essas funções ali, né? Mas eu acho que a pessoa que quer aprender, ela não se preocupar muito, ah, eu tô estudando pra ser realmente art ou tech art. Não se preocupe. Vai explorando ali a Game Engine, realmente pra esse lado, né? A integração dos assets com o 3D, ou às vezes brincar até de reproduzir uma hiper fácil, né? Se você gostou desse trecho da entrevista, então não deixe de assistir ela completa, clicando aqui. Ou então, se você preferir um conteúdo que é relacionado a esse que você já acabou de assistir, mas não exatamente a entrevista completa, eu recomendo que você veja esse aqui de baixo. a gente. Tchau.